Andaste a pôr ajeito Andaste a pôr ajeito Andaste a pôr ajeito Juro meu amor que um dia eu aproveito Andaste a pôr ajeito Andaste a pôr ajeito Andaste a pôr ajeito Juro meu amor que um dia eu aproveito Andaste a pura jeito Andaste a pura jeito Andaste a pura jeito Juro meu amor que o dia eu aproveito Andaste a pura jeito Andaste a pura jeito Andaste a pura jeito